Fala aí pessoal beleza aqui quem fala nós estamos de volta aqui com Metal Guia The Phantom Pain Episódio 12 e eu vou tá continuando aqui eu vou estar continuando aqui a missão aqui a galera aqui que vocês podem tá fazendo aqui aqui é o seguinte você vai encontrar aqui a localização vai ser tipo uma carta uma cartinha você tá encontrando a localização aqui para você tá indo fazer contato com Emmerich aqui ó nessa escadaria Beleza se possível elimina o soldado soviético aqui se possível elimina ele e não chame atenção não faça isso que eu fiz aqui ó Olha como ele é Anta Desmaia só tá bom Vai ter um outro soldado aqui a direita depois que eu passar do portão você vai tá desmaiando ele também beleza Bom era pra ter né Bom era pra ter né Até a próxima É É É É Era para ter. Fui detectado, fodeu. Não era para ter sido detectado. Essas notificações de pare ali é um cu. Pronto, você desmaiou o carinha ali. E bora lá. Igual eu havia dito. Vou deixar esse soldado aqui para ele não chamar atenção. Nossa, que cu. Pare o caralho. Não vou entrar em pare porra nenhuma. Tchau. 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 vou esperar esse aqui vir para eu metendo ele a mão na cara não 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 Então galera Você sai por aqui Beleza 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 Achei que eu não ia ser visto mas eu fui Beleza 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 Ué, foi pelo lugar errado? Beleza Beleza Andar com o cavalo é bom, mas ele é tipo que distrai a gente Sério? Beleza 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 A CIDADE NO BRASIL Estamos chegando quase no destino Dessa base aqui que é meio bosta Cara, acho melhor ir por cima Que mole que eu dei aqui Tem um outro caminho ali que eu posso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu só não lembro onde é A CIDADE NO BRASIL 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 ADVENDO Se inscreva no canal. Enfim 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 Nossa, quantos soldados! Para que isso tudo, cara? Para que isso tudo, cara? Para que isso tudo, cara? Vamos lá. Essa porra desse helicóptero. Vamos lá. 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 E a voz não é a sua, você não é o meu, a voz não é a sua, você não é o meu. A voz não é a sua, você não é a sua, você não é a sua. Estou tentando não ser visto aqui, mas tem uma porra de um áudio sobressaindo aqui. A voz não é a sua, você não é a sua, você não é a sua, você não é a sua. Deixa eu me esconder aqui. A voz não é a sua, você não é a sua. A voz não é a sua, você não é a sua, você não é a sua. Tem que ficar esperto aqui. Cara, que merda isso aqui. Eu vou desmaiar os três. Parece que vai ficando mais difícil. São três ali agora, quando eu passei pela primeira vez eram dois, agora são três. Olha que merda. Você é louco. Eu vou desmaiar eles. Tem três soldados ali Cara, eles são cegos, se liga Pronto Agora nós vamos tá pegando o doutor aqui, né? Doutor Emerick E saindo voado Quem é você? Snape Não é você É você? Ei! É apenas uma máquina É você? Dr. Emerick Snape? Ei! O que é? Deixa eu ir! Não! Deixe-me voltar meu dedo Deixe-me voltar minha base Ok, eu tenho que pegar Ok, eu vou levar seu chumper perto de perto Eu tenho que levar esse filho da puta de volta à base O que é que você está esquisitando? Tem um especial aqui no labo Só eu posso atender E eu vou te dizer como operar Ignore Emerick Não precisamos de seus alunos de volta Isso é um longo prazo Por que não usarei aquele walker de volta? Não tem jeito Ele não nos confia Como nós sabemos que ele não vai funcionar? O Boss é melhor do que carrega-lo Boss, use o walker de volta para escapar-lo É com a força de nós Me explica como ele apareceu ali do lado Hahahaha Esquece-me Encontre-me Ai caramba Vou tentar fazer ranking S aqui Não sei se eu vou conseguir Mas vamo lá Se'mendo a bipedal weapon from a Soviet Union, it hasn't been deployed. I was doing mobility. Once the waffle gear is finished, they'll have a full event before it's coming. That's how they add my master heads into the equation. This war was being over, and the solaire's will have dead, buck after. He was developing bipedal weapons for the Soviets. If that's the case, what Cypher is interested in it? Tentar passar aqui escondido se eu conseguir, claro. Outra base foi destruída. Esse é o B-Clock, chegando rapidamente no LZ. Cipher, o rei! 9 longos anos! Forçam a fazer o que eles disseram! Esse é o P-Clock, chegando no LZ. Estão preparados. Após o helicóptero, chegando. Pronto. Vamos fugir. 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 Pronto. Bora. Partiu o ranking S, hein? Vamos ver o que dá esse bagulho aí. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O Solanthropus? Não! Então é o metal que você pediu para os soviets? Impossível! Não pode ser ativo! Docter, você é tão útil como eu pensava! Esse é o real Solanthropus! Você e seu amigo, vamos morrer aqui! O que é isso? 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 Não! Aparece o helicóptero, solicitado. Vá fora, boss. A equipe está abrindo, por favor. Vem para a LZ. A equipe está abrindo. A equipe está abrindo. A equipe está abrindo. A equipe está abrindo. Se não sai daqueles, ele vai medir a caixa. Enscreva-se. Entenda de sofrer, a equipe está abrindo. Eu me concedo. É, rapaz! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.